Fiz um poema com palavras tão bonitas Caprichei bem na escrita e também fiz uma canção Foi no jardim, colhi as flores mais belas Margaridas amarelas e a rosa branca em botão Com muito gosto arrumei nossa casinha A sala até a cozinha e carpi todo o quintal Ocei o pasto e consertei a porteira Enfeitei a casa inteira como se fosse o Natal Música